Família que viaja! Oi gente, eu sou a Fernanda E eu sou o Michel E o vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês Uma das coisas mais interessantes aqui dos Estados Unidos As farmácias aqui dos Estados Unidos, gente, são incríveis Você encontra de tudo, de tudo aqui Então hoje a gente vai mostrar uma das duas mais famosas Aqui tem a CVS que é famosa E tem a Walgreens que é a que a gente vai mostrar pra vocês hoje E a que eu mais gosto é a Walgreens Tem muita coisa, bora lá dentro pra vocês entenderem o conceito de farmácia nos Estados Unidos A última coisa que você vai achar é remédios Bora então mostrar, olha o tamanho dessa farmácia Olha o tamanho, pelas placas em cima vocês podem ver Food, drinks, tem remédios lá no fundo Tem de tudo aqui realmente Olha aqui os cosméticos, as maquiagens Então bora explorar esse mundo aqui E por fim tem a máquina pra tirar dinheiro Pra gente conseguir sacar o nosso dinheiro Começar pela maquiagem, cosméticos, essas coisas Tem as marcas, ó L'Oreal, Maybelline Isso que fala, não sei, tá? Mas uma das coisas que o pessoal compra muito aqui Que eu sei é isso daqui Não me pergunto o nome disso Eu não faço ideia Mas eu sei que o pessoal compra esse negócio pra caramba Custa 12 dólares, tá? Ó Isso aqui chama o que, Fernanda? Eu já tá gravando ali pro YouTube Eu não sei como é que chama isso O que? Isso aqui, esse trem aqui Isso aqui, isso aqui, isso é base? É, isso daqui é a base Essa é a base que o pessoal mais compra Ó Aqui tem aqui o trem de passar no olho Que o pessoal também compra pra caramba Como é que é o nome disso aqui, Fê? Rímel Rímel Então rímel Esse aqui é o que eu mais vejo Tá caro pra caramba aqui, tá, gente? É, aqui as coisas são mais caras Bom Então nessa parte de maquiagem aqui Tem muita coisa que o brasileiro compra, né, Fê? Muita coisa legal Tem de todas as marcas Ó, então aqui Na verdade As coisas são um pouquinho mais caras Tem lugares mais baratos Mas aqui é um compilado Você acha tudo, né? É, aqui é fácil Você vai encontrar Se você estiver procurando Você vai encontrar aqui Pois é A parte de protetor solar É um show à parte, ó Olha só pra vocês verem Tanto de opções Tá muito em alta Skincare Cuidado com a pele Então tem essa área Que realmente vai estar Cheia E de partura De marcas E tudo Outra coisa que brasileiro compra muito É creme de cabelo Olha aqui O queridinho Dos brasileiros Que é o Alce O Alce 3 minutos Mas eu vou dar a dica No Walmart É bem mais barato 3 dólares mais barato O Pantene Que a Dani é apaixonada Tem tudo Aqui a coisa começa a ficar diferente Cartão de aniversário Cartão de presente Já começa a ficar estranho Doce tem aqui Bala Doce Tem uma fileira dos dois lados Chocolate Só de bala e doce Ó Balas De todos os lados Você pode comprar Seus chocolates Aqui ó Ou então você pode Comprar seus M&M's Olha aqui É o tamanho do pacote Ó Caiu Tá vendo Fernanda desastrada É quase 10 dólares 8,99 mais taxa E aí tem esses chocolates Famosos aqui O Lindt Também é queridinho Da galera Chicletes Tem tudo É farmácia Não Não é loja Nós não saímos É a farmácia E olha aqui essa parte O que é isso aí Fê? Gente olha isso aqui O João Vitor ia amar isso aqui São cofrinhos Ó Mas dos personagens da Disney Olha aqui Que coisa mais linda do mundo Tem O Do Harry Potter Não Esse é o Rony É a Bela Jasmin O Mickey e a Minnie Aqui Ó Fê tem você É que o Stitch Que gracinha O Cinho Poo Olá E o Toy Story Lá embaixo Que gracinha Ó Aqui a gente tem pelúcias Da Disney É o menor tamanho É o pequenininho Sai por 11 dólares O que que tem aqui Fê? Tem esses chaveirinhos aqui De lembrancinha E essa parte aqui Gente é uma parte muito legal Todo mundo que vai Para os parques Você ganha um Um cartãozinho né Para você Passar na entrada E aí esse cartãozinho Você As pessoas compram isso aqui Para guardar Então todo mundo Anda no parque Com um negocinho Desse aqui Super lindo Charmosinho Aqui E o cartãozinho aqui Então se você for entrar Em algum brinquedo Alguma coisa Se a gente tiver Pestas ou alguma coisa assim Você usa o seu cartãozinho E você pegou Do Capitão América Entendi E aqui são souvenirs Tem chaveiros Tem Olha que legal Essa parte só de Harry Potter Muito legal Canecas O pessoal também gosta Para caramba Xícara e caneca Para caramba Olha aqui Para vocês terem noção Uma caneca da Minnie R$7,99 De 2024 R$7,99 Bora mostrar a parte de roupas Olha aqui Camisa do Mickey Bonita essa camisa Inclusive R$12,99 Pessoal Camisa do Strinch Ele R$12,99 Também Padrão Aí tem os vestidinhos De criança Tá chamando alguém Para o escritório Lá E aí tem a camisa Padrão Que todo mundo adora Usar aqui na Disney Tem orelhinhas Orelhinhas R$9,99 Orelhinha de Minnie Tá Os pijamas Dani é apaixonada Com pijama Shortinho R$12,99 E a calça R$17,99 A camisa R$13,99 Temos mais souvenirs Né Fê? Garrafinhas Bonitas Garrafinhas Garrafinhas De De graduation Aqui De formaturas Esqueci o nome Português Alguns lembritos E lembranças Ali atrás Interessante Mostrar Coisas de praia Chinelo É Porque a gente Tá entrando no verão Né Então É Chinelo Muitas bolsas Bolsas de praia Chapéus A gente tá numa farmácia Coisa de viagem Cadeado Ó R$5,99 Um cadeado Temos malas Malas Mais souvenirs De verão Coisa de barquinho Essas coisas Ó Esses copinhos Muito bacana Isso aqui é uma parte Muito legal De lembrança De tudo É Ali atrás É uma parte Muito focada Em roupas Que são as camisas Padrão De Disney Mickey Minnie Se você for no parque Com certeza Você vai achar Alguém com essas camisas Uma família Todo mundo Com essas famílias Por exemplo Você faz a viagem Vamos supor Do João Vitor Aí se o João Vitor Tivesse um irmão Seria o brother A Dani usaria de mãe A Fernanda usaria de sister Essa aqui não caberia Nem no dedo dela Mas usaria É O pai O pai O avô Então tem pra família Toda E com certeza Se você for no parque Você vai ver alguém Vestido com essa camisa Exatamente E você acha que acabou? Ó Tem a parte de pets Tá De pelúcias Tem pelúcias Brinquedos pra caramba Pode comprar brinquedinho também Levo Mickey Muita coisa Brinquedo de água Isso aqui é muito moda aqui Balão de água Só adora brincar com isso aqui Vamos começar a falar de comida Aqui é um lugar Que tem muita comida pronta Então aqui Comida enlatada Creme de frango Que é sopa Essas coisas Macarrão Mac and cheese Que é moda aqui Aqueles macarrãozinhos ali Você acha na loja de um dólar Mas tem aqui também E é gostoso Miojo Ó Os molhos Molho ranch Maionese Aqui tem sopinhas Tudo isso Pra quem quiser ter curiosidade Ó Quanto custa um Ketchup Heinz O menor R$4,99 O maior R$7,99 Dólares Tá gente Simbora Café Cara Café de tudo Quanto é jeito Aqui ó Tem café do Dunkin Donuts Tem café do Starbucks Cereais Pessoal aqui Come muito cereal Todo tipo de cereal E aí ó Tem chips De todos os chips Aqui também ó Todos os chips Tem um Pringles Que tá R$3,41 R$3,49 E se você levar dois Paga quatro Fica R$2,00 cada um De pensar que a gente comprava isso Na loja de um dólar Tá gente Os preços aqui aumentaram pra caramba E olha só Acredite Nós temos uma adega Vende o que Fê O que que é ali Até vinho Cerveja Vende tudo Bebida alcoólica Então tem vinho De todos os tipos Onde você vai comprar cerveja Ah vou ali Na farmácia Aqui ó Um freezer só de cerveja Todos os chips Tem Corona Tem Budweiser Tem tudo Buduviese Pegou a referência Alguém conhece O que que é o Buduviese Mas também tem coisa saudável Quer tomar um café da manhã Comer uma frutinha Olha aqui ó Melancia Salada de frutas Manga Cenourinha Aqui ó Saladinha pronta Tudo isso na farmácia Tá Bom Vamos continuar na parte de comida Pão Você não precisa ir na padaria Você pode ir na farmácia Comprar seu pão Tá aqui todos os chips Ó Um pacotão grandão De leis R$4,99 R$2,7 É Biscoito de todos Todos os chips Tem óleo Tem tudo Refrigerante Até dois litros Latinha Tudo isso É claro que no supermercado Vai ser mais barato Né Tá até cansativo Eu falando Por exemplo Essa Coca-Cola A gente comprou ontem Estava R$7,49 Lá no Walmart É Essas daqui Costuma ser Um dólar Dois dólar Esse aqui já está R$3,39 Então realmente É um pouco mais caro Um pouco mais caro Volta às aulas Gente Pode Comprar Calculadora Por quê? Vai na farmácia E compra Quer comprar um caderno Onde você vai procurar? Na farmácia Quer comprar uma lâmpada? Vá na farmácia Quer comprar um ferro De passar? Vai na farmácia Entendeu? Livrinhos Vamos passar correndo Na parte dos livros Senão a Fernanda Vai ficar aqui E o material de limpeza Aqui o povo gosta muito De papel higiênico E papel toalha Né? Isso aqui é papel toalha Papel higiênico Material de limpeza O famoso Tide Que todo mundo fala Que tira mancha De tudo quanto é tipo E aqui a gente chegou Na geladeira Solvete Ben & Jerry Häagen-Dazs E todo tipo de comida congelada Gente, ó Macarrão Sanduíche Pizza Do outro lado A gente tem água Refrigerante Suco E tudo isso Ó E ali a gente tem Refrigerantes Temos energéticos Tem Red Bull Tem tudo, ó Monster Pra você comparar Quanto custa um Red Bull aqui? R$3,69 cada E se você comprar dois Você paga seis Ou o maior embaixo É... Aliás, não R$3,69 cada um Se for comprar dois É seis os dois E se for comprar três Isso aí é oito Fica bem barato, ó Aqui tem muita Muita promoção De comprar mais quantidades O Charisona Que a Dani é apaixonada Tá aqui Aqui mais uma parte De frios Presunto Tem queijo Tem queijo Lá embaixo Tem tudo Deixamos para o final Mas também tem remédio Na farmácia, tá gente? Essa parte toda aqui, ó Que aliás é literalmente No final Na farmácia Tem remédio Então, ó Eu estou debaixo Da parte de antialérgicos Então Tem muita coisa Que tem no Brasil, né? Nas acortes Tem muita alegra Aqui também E tal Então Mesma coisa Só que é mais cara Continuando Aqui, ó Tem suplemento Para dormir Tem muita coisa Para medir a glicose Essa parte aqui É legal Que tem remédio De criança Tilenol infantil Ibuprofeno infantil Que aliás É o que o João toma Então tem muita coisa De remédio De criança Aqui tem inclusive O alegre O alegre infantil Inclusive um remédio Que o brasileiro Usa muito E é difícil de achar Que é o cólic calmo Não estou achando Mas que tem, tem Não estou achando Mas tem Essa parte aqui Que é os remédios de estômago Que é antiácido Laxante Se precisar Ou melhor Ou sai Então Tem muita coisa Para estômago Tá? Essas coisas Pessoal aqui Gosta muito De pepto-bismol Impressionante Eles tomam muito Isso aqui Então é isso Família que viaja Esse foi o vídeo Mostrando um pouquinho Da Walgreens Para vocês Aqui dos Estados Unidos Da Flórida Ó A Walgreens é uma farmácia Que tem de tudo Até remédio Então se você precisar Pode correr na farmácia É um pouquinho mais caro Mas vale a pena E Obviamente Se você quer mais dica Dos Estados Unidos A gente é a autoridade Rádio desse país A gente vê mais de 30 vezes aqui Né Fê? É Então a gente realmente Conhece um pouquinho daqui E se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Segue a gente lá na outra rede Arroba Família Que viaja oficial Porque lá a gente mostra Em tempo real Então Quer dica dos Estados Unidos Segue a gente Ó Faz maratona aí no canal Quer aprender a alugar um carrão Desse aqui ó Tem parceiro aí no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho